A Mónia, como é que foi esse campeonato lá, o Sul-Americano em Peru? No nível técnico, eu achei que um pouco mais baixo em relação ao brasileiro. O brasileiro é bem mais difícil. Como que foram as lutas disputadas por você? Eu fiz três lutas. A primeira com a Argentina. Uma rivalidade alta, mas eu venci. Ela era bem forte, mas eu venci. E a segunda luta? A segunda luta foi contra a peruana. Ela era mais forte, bem maior. Pesada também, um pouco mais pesada. Mas foi mais dura, mas também consegui vencer. E a luta final? A luta final foi por Ipom também? Sim, por Ipom, afinal. Foi contra uma peruana também. Ela é mais baixa um pouco, mas também forte, boa pegada. Como que é a sensação de você ganhar praticamente o campeonato? Só com o Ipom em Ponce. Nossa, muito feliz. Estou muito animada, foi ótimo. Foi muito bom. Valeu a pena ter isso. Valeu a pena. Voltar com o troféu. É, com o troféu, medalha. Sim, agora e o próximo objetivo, senhor? Ano que vem, sub-18. Eu espero fazer um bom ciclo, assim. São competições mais fortes. Eu compendi com meninas mais velhas. Então tem que focar mais. Que você seja preparada para o nosso desafio? Tenho que preparada, mas tenho que me preparar bem mais. Porque as meninas são mais velhas e bem mais fortes. Você se ouve, Marcos, como é que foi o desempenho da Ramona nesse campeonato sul-americano? Bom, o desempenho foi perfeito. Ela estava bem treinada, bem preparada. A preocupação que a gente tinha com a altitude, alguma coisa assim, não interferiu. E ela conseguiu consagrar com três Ipom, que é um dos objetivos nossos. Era que ela fosse vencedora, mas com três Ipom, surpreendeu a gente. Então, sim, sub-18, ela vai começar a trabalhar um pouco mais de força e mais direcionado. Com isso, ela ganha mais resistência, que pode trazer um bom resultado. Vamos ver. Ano que vem, a gente vai trabalhar ela sempre focada para que ela dê bastante resultado. Costuma alguns atletas surpreenderem. Eu acho que ela vai surpreender, sim. E o próximo campeonato que ela vai estar disputando? Sim, agora em dezembro, a gente está pensando ainda na primeira competição no sub-18, que é uma seletiva nacional. Então, ainda estou avaliando para ver se encaminho ela. Estou com medo. Estive conversando com vários técnicos também, que estavam com atletas da sub-15, que vai disputar a primeira seletiva nacional em dezembro, agora, na Bahia, para a gente avaliar certamente, para ver se ela vai poder estar disputando, como uma fase de teste para poder, sim, traçar nossos objetivos de 2015. Obrigado. 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 Obrigado.